Música Nossa, mas, mas como assim? Eu nasci dentro da água, ai, será que eu sou uma criatura aquática? Ai, eu preciso sair daqui de dentro, nossa, e o pior de tudo é que eu estou conseguindo respirar aqui dentro, nossa, ai, eu preciso sair daqui, muito, muito, sei lá, eu preciso explorar o mundo lá fora, preciso conhecer os meus pais, nossa, ai, finalmente, estou saindo, e agora, eu preciso conhecer melhor onde é que eu estou, onde eu vivo, Eu nasci dentro da água, eu acho que eu sou um rex aquático, um celestial, uma criatura muito forte, eu acho que sim, não é? Não posso estar enganado Cadê os meus pais? Cadê os meus pais? Eles deveriam ou estar aqui fora, ou estarem dentro da água, que foi onde eu nasci, mas não, nossa, ai, eu preciso ir para um lugar seguro, Na verdade, eu acho que eu já estou em um lugar seguro, preciso explorar melhor, pois de qualquer forma, eu não sei onde eu estou, nasci dentro da água e não tenho noção do que está acontecendo e de quem eu sou direito, não tenho pai nem mãe, mas quem será que colocou aquele ovo? Enfim, estou vendo algumas criaturas aqui, e percebi, ai, que eu sou uma criatura totalmente diferente deles, oi, tudo bem? Nossa, estou bastante com fome, não sei se eu devo caçar essa criatura até porque eu não conheço, olá, ai, nossa, consegui, consegui caçar pela primeira vez, hum, hum, nossa, deu para saciar a fome, Pelo fato de eu ser uma criatura muito forte, eu acho que eu vou sentir fome toda hora, ai, meu Deus do céu, mas, que barulho é esse? Hum, opa, estou vendo uma criatura extremamente estressada aqui atrás, caçando as criaturas marinhas, mas, o que ele está fazendo ali dentro? É um barioniques, mas o barioniques também vive na água, nossa, cara, Que que isso, meu, ele está estressado? Ei, barioniques, deixe os peixinhos em paz, eu nasci dentro da água, então, é mais do que a minha obrigação protegê-los, saia daí, saia, ai, ele está me atacando, sai fora, socorro, ele é muito mais rápido na água do que eu, sai, seu barioniques, nossa, ele é um alfa, olha para os olhos dele, ai, socorro, saia da minha frente, Nossa, me deixa em paz, eu preciso dar um fora daqui, cara, meu Deus do céu, eu sou apenas um filhote, e percebo que eu estou indo em direção ao pântano, então, vamos lá, né, eu preciso sair daqui, caraca, Eu percebi que eu tenho uma conexão com as criaturas de dentro da água como nunca, meu Deus, eu sinto que se eu ver alguma criatura atacando os peixinhos, as criaturas marinhas, eu fico sentindo, eu sinto que tem algo de errado e que eu preciso defendê-los e protegê-los, e é isso que eu vou fazer, já que eu nasci dentro da água, a minha missão também é proteger as criaturas da água, Olha onde tem um teresinossauro, ai, meu Deus do céu, não vou deixar nenhuma criatura machucar esses peixes indefesos que são bem poluídos, as criaturas terrestres gostam de poluir a água, e os peixinhos acabam morrendo, esse teresinossauro está com cara de que é territorial, mas aparentemente ele não vai me atacar, sai da minha, não, cara, me deixa em paz, sai, socorro, ai, teresinossauro, eu não quero machucar você, cara, Estou apenas encontrando um lugar para me poder abrigar, saia daqui, você não me conhece, seu teresinossauro, eu sou um aqua rex, sai fora, cara, você não aguenta comigo não, meu, desse jeito eu vou acabar destruindo todas as criaturas, porque eu sou muito forte, Será que eu ainda vou conseguir enfrentar uma criatura que seja menos forte do que eu? Infelizmente, não infelizmente, né, eu sou muito forte, as criaturas vêm me atacar, e eu tento não atacá-las, mas é impossível, para me proteger eu preciso me defender, e eu preciso atacá-las também, Então vamos continuar aqui a caminhada, porque eu não sei exatamente para onde eu estou indo, só sei que eu estou crescendo muito rápido, e logo, logo eu vou chegar à minha fase adulta, Percebi que eu sou um filhote solo, eu não tenho pai nem mãe, e eu acho que é por isso que eu sou tão poderoso, para poder me defender, eu, eu nasci diferente, nasci dentro da água, Olha, aqui não tem nada, não tem ninguém, nossa, está super, opa, o que que é isso aqui? Eu ouvi uma sombra, meu Deus do céu, tem tubarões, megalodontes, sai, megalodontes, não, eu não vou machucar vocês, Mas o que que eles estão fazendo? Ai, é um casal de megalodontes, o que vocês querem aqui? Sai fora, seus megalodontes, não, cara, eu não quero machucar vocês, sou apenas, Eu vou ter que sair daqui, senão eu vou acabar atacando eles, e eu não vou machucar eles, eu não vou, eu sei que eles estão fazendo isso, porque é o instinto deles, Eles estão vendo uma criatura diferente aqui dentro, né, da água, provavelmente pensam que eu só vivo lá na terra, mas eu sou uma criatura diferente, seus megalodontes, Sei que vocês estão caçando por instinto, mas eu poupei a vida de vocês, porque eu sou muito forte, e apenas uma bocanhada eu iria acabar destruindo a vida de vocês, Enfim, ai, nossa, cara, meu Deus do céu, socorro, alguém me ajuda, por favor, socorro, mas que barulho é esse? Estou ouvindo um barulho de alguém pedindo socorro, aonde? Onde você está? Quem é que está pedindo socorro? Onde? Aqui, na sua direita, por favor, venha me ajudar, eu preciso da sua ajuda, Nossa, mas... Quem é você? Moça, é uma motra! Oi, filhotinha motra, olha o tamanho de suas asas, eu nunca vi uma motra tão de perto assim, Você está correndo o perigo? O que realmente está acontecendo com você? Eu ouvi você gritando socorro, não poderia deixar de vir saber o que está acontecendo, eu sou um rex aquático, Sei que você vai me perguntar o porquê que eu nasci assim, mas nem eu sei te responder Eu, eu não estou conseguindo mais voar, rex aquático, eu acho que eu machuquei as minhas asas, por favor, me ajude, eu pedi socorro para as criaturas, mas elas não estão dando a mínima, elas não querem me ajudar, estão recusando Não estou conseguindo voar, me ajude, só consigo caminhar Eita motra, eu não sei o que fazer para te ajudar, eu não sei o que fazer quando uma criatura que voa quebra as asas Ai, você me pegou, mas vamos descobrir o que eu posso fazer para te ajudar Venha comigo, já que agora somos bons amigos, eu vou tentar descobrir o que eu posso fazer para te ajudar Venha, venha motra, venha Isso, venha comigo O que é que eu posso fazer para ajudar a ela a recuperar as asas dela, ela não consegue voar e teve suas asas machucadas Nossa, não sei o que fazer, não sei o que fazer para te ajudar, mas eu confesso algo Olha onde tem uma aranha do fogo, cuidado motra, cuidado, eu nunca vi uma criatura tão estranha quanto essa É uma aranha, mas o que é isso, eu nunca vi isso, cuidado, cuidado motra, tem várias aranhas Vamos sair daqui, parece que são aranhas venenosas, vamos sair daqui motra Não, não fique parada ai, ela está indo na sua direção E vai acabar jogando veneno contra você Não, não, venha, venha, venha motra Nossa cara, ai meu Deus, o que que está acontecendo para ter essas aranhas aqui? Será que elas estão espalhadas por aqui? Meu Deus do céu, você viu? Olha para essa aranha aqui cara, ela tem fogo ao seu redor Meu Deus do céu, são tóxicas ou sei lá o que É motra, vamos ter que dar um jeito de sair daqui Ai, ai, socorro, ai, socorro, me ajuda Nossa, mas o que foi que aconteceu? Não, sai daqui sua aranha Tome aqui o seu sua aranha, eu não acredito, foram elas Motra, oh meu Deus, eu não acredito, eu sabia, você é muito devagar motra O que que eu vou fazer para te ajudar? Ela foi envenenada pela aranha do fogo E agora, socorro Estou perdida, não sei o que fazer para ajudar minha nova amiguinha Motra Eu preciso fazer alguma coisa Ela foi envenenada por essas aranhas inúteis Olha para isso, olha o veneno saindo Olha o veneno dela Ela é muito venenosa, essas aranhas Olha a outra aqui A outra também está escorrendo Olha os venenos escorrendo Meu Deus do céu, estou desesperada Nossa, olha daqui Seu Cargatura Eu preciso fazer alguma coisa Para ajudar a minha amiguinha motra Se gostaram da nova história aqui no canal da Letty Do bebê Aquarex Deixa o like, se inscreva e ativa o sininho Até as próximas E beijos Atull agora Até a próxima Eu pensei No link E Tchau manos Tchau Tchau Se Tchau Y Tchau 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 Obrigado.